Música Maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar essa make maravilhosa, lindíssima em tons vinho e amarelo, isso mesmo, vocês acham que não ia dar certo essa combinação de vinho com amarelo? Pois deu, olha só como é que fica luxo puro, vocês podem usar de dia, de noite, claro que é um pouquinho pesada para algumas pessoas que gostam de um look mais natural durante o dia, mas para quem gosta de uma maquiagem um pouco mais pesada também durante o dia, se pode usar tranquilamente, porque tudo bem que essa sombra que eu usei amarela, ela é um pouco brilhosa, mas aquela de cima que é a vinho, ela é opaca, então deixa o visual assim bem bacana também para o dia. Estou estreando o meu batom maravilhoso da Pulpa, para quem mora aqui na Itália e está sabendo da promoção que a Pulpa está fazendo, ela está disponibilizando um cupom para a gente poder comprar esse batom maravilhoso por 5€ ao invés de R$12,90, que é o preço normal dele. Quem quiser aproveitar aí pode baixar o cupom pela internet na página da Pulpa do Facebook até o dia 18 de maio e pode retirar o seu batomzinho no local que você escolher, você vai lá na página da Pulpa que eles explicam tudo como é que se faz, aonde vocês escolherem vocês tem até o dia 31 para pegar esse brinde aqui, maravilhoso, eu peguei o número 302 que é esse vermelho alaranjado, eu já fiz a review dele lá no blog, para quem ainda não viu dá um pulinho lá para ver. E é esse que eu estou usando agora aqui nessa maquiagem super, super linda. Quem quiser aprender como se faz, continue aí ligadinho que agora a gente vai mostrar o passo a passo. E aí 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 Quem gostou dessa maquiagem e desse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo pra mim, continue nos seguindo e até a próxima, meus amores maravilhosos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.